Olá, boa noite pra você. A Polícia Civil de São José dos Campos ainda busca pistas para solucionar a morte de um jovem na porta de uma boate na cidade no último fim de semana. Depois de um soldado do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército, ser ouvido como suspeito do crime, a Polícia Civil confirmou esta tarde que houve um segundo suspeito do homicídio. A polícia espera agora o depoimento de uma das vítimas, considerada peça-chave para a identificação do assassino. Ainda abalado com a morte do irmão, Matheus não consegue entender como uma noite de festa pôde terminar de forma tão trágica. Não dá pra acreditar que se fossem outras pessoas, a gente entenderia, a gente veria, mas ele não tem lógica, não tem como você entender que aconteceu uma brutalidade dessa com ele, sendo uma pessoa que ele era. Ele era uma pessoa extremamente na dele, quieto, entendeu? Ele era uma pessoa da paz, ele não brigava, ele não discutia. A gente não caiu muito a ficha ainda, né? A indignação é tremenda, cara. O crime aconteceu em frente a esta casa noturna. Sinésio Martins, de 27 anos, comemorava com amigos o convite para ser padrinho de casamento. Ele dançava perto de uma mulher que estava com um namorado e que foi tirar satisfações. Na saída, o estudante de engenharia levou três tiros e morreu no local. Matheus afirma que o socorro demorou a chegar. Ele ficou mais de 50 minutos para chegar o resgate. Tem vários hospitais aqui perto, a gente ligou, a gente chamou o resgate, outras pessoas ligaram. Não foi por falta de informação, não foi por nada, a gente não sabe o que foi, mas é que o fato que demorou, demorou, né? A amiga que estava com o estudante levou uma coronhada. O noivo dela também foi baleado e continua no hospital. O pai da namorada de Sinésio está revoltado. A parte da polícia que não estava no local fazendo as rondas, que eu acho que é um lugar de balada, onde deveria ter uma viatura sempre fiscalizando, que sempre tem que ter o preventivo, é muito melhor que depois tentar remediar aquilo que está errado, né? A mulher que teria sido o pivô da discussão dentro da boate e o suposto assassino foram identificados por meio de fotos divulgadas nas redes sociais. O suspeito de ter atirado é militar do CAVEX, o Comando de Aviação do Exército de Itaubaté. Mas aqui na delegacia, somente ele teve o reconhecimento confirmado pela testemunha. Já a moça não foi reconhecida pessoalmente. Segundo o delegado, essa dúvida foi um dos motivos que o levaram a liberar o soldado. Se reconhece o homem e não reconhece a moça, tem alguma coisa que não está coincidindo. Tem que haver reconhecimento dos dois, porque os dois estavam juntos. Então está havendo esse tipo de problema. O rapaz foi ouvido ontem, foi interrogado, negou a autoria, apesar de ter sido reconhecido por uma vítima e pela testemunha, ele foi interrogado e foi liberado. Mas ele está ainda sob investigação. Nós sabemos onde ele está, onde ele trabalha. Aliás, ele é uma pessoa que está fazendo um serviço militar e ele tem bons antecedentes. Então nós não podemos ficar atribuindo uma responsabilidade da envergadura deste crime, que é uma tentativa de homicídio na região corporal, sem termos uma prova consistente. Parentes e amigos de Cinesi planejam para o próximo sábado uma passeata por justiça, paz e leis mais duras que combatam a impunidade. Talvez hoje em dia as pessoas façam isso porque elas sabem que a justiça dá muita brecha, que não tem muita justiça. Então, se tivesse um pouco mais de rigor, um pouco mais de fiscalização, um pouco mais de lei, iria diminuir isso. A segurança poderia ser um pouco maior e a gente poderia ficar mais tranquilo para sair de casa. Até mesmo que foram 30 passos de casa, ele morreu na porta. Se a gente não tem segurança nem na rua de casa, a gente vai até onde? Sobre a reclamação da falta de policiamento relatado na reportagem, a PM, por meio de nota, informou que realiza, desde o início do ano, diversas ações nos locais de bares, restaurantes e casas noturnas, como a Operação Direção Segura e Operações de Bloqueio. Disse ainda que nos três primeiros meses do ano, as ações resultaram em 30 flagrantes, com 58 pessoas presas e 14 procurados pela justiça, recapturados, além da apreensão de três armas de fogo. Ainda a Polícia de São José dos Campos prendeu ontem um suspeito de revender os documentos em branco de veículos que foram furtados da Delegacia de Trânsito de Monteiro Lobato. O caso aconteceu em outubro do ano passado. Segundo informações, o acusado vendia os documentos no mercado negro para legitimar veículos roubados e ainda facilitar no licenciamento de veículos com documentação irregular. Na casa dele, foram encontrados documentos furtados, com exceção da arma e do colete usados no crime. Desde que ocorreu esse ataque à Delegacia de Monteiro Lobato, a Polícia Civil de São José dos Campos começou a reunir informações a respeito das pessoas que estariam interessadas nesses documentos com o objetivo de esquentar, entre aspas, veículos de procedência ilícita. Interessados nesses documentos estariam donos de lojas de veículos, pessoas que têm veículos com bloqueio de licenciamento, ladrões de veículos, etc. Conseguimos recuperar, sobretudo, 130 documentos que foram subtraídos da Delegacia de Monteiro Lobato, do setor de trânsito especificamente. Ficaram faltando tanto os cinco coletes subtraídos, quanto a arma de um policial civil. Mas o nosso trabalho também não se esgotou. Preso hoje em São Luís do Paraitinga, um professor acusado de pedofilia e extorsão. Segundo a polícia, Benedito Mariano, de 52 anos, teria abusado sexualmente de três crianças, hoje já maiores de idade. Os crimes aconteceram há mais de 10 anos. As vítimas, duas moças e um rapaz, denunciaram o criminoso este ano ao completarem a maioridade. Eles teriam sofrido o abuso aos 6 e 7 anos de idade. Na casa do professor foram encontradas fotos e DVDs com cenas de pornografia envolvendo as vítimas. Ainda de acordo com a polícia, o professor usava esse material como chantagem para que as vítimas não o denunciassem. Benedito Mariano está preso e foi levado à cadeia pública de Guaratinguetá. Em São José dos Campos, um ciclista de 22 anos morreu atropelado por um ônibus do transporte público na região do Jardim Paulista. Segundo a PM, Luiz Augusto Franco Moraes foi atingido no cruzamento das vias Genésia Tarantino com a avenida Santos Dumont. A polícia agora investiga o caso. São José dos Campos será berço de mais uma gigante internacional. A Boeing se instala no Parque Tecnológico. O novo centro de pesquisa da empresa americana no Brasil deve ser inaugurado ainda este ano. O Parque Tecnológico de São José dos Campos é um lugar para trocar experiência e facilitar o crescimento dos negócios. O local foi criado em 2009 e até hoje continua crescendo. Atualmente, 25 empresas de base tecnológica estão no parque. Um novo prédio está em construção para atrair mais 50 novos empresários. Até o final do mês, começa a funcionar a primeira fábrica privada de satélites do Brasil. A mais nova empresa a se instalar no Parque Tecnológico é a Boeing, a maior fabricante de aviões do mundo. Aqui em São José dos Campos, a companhia norte-americana fará projetos com o ITA, INPE e também com a Embraer. O centro de pesquisas da Boeing no Brasil também desenvolverá parcerias com a USP e com a Universidade Federal de Minas Gerais. A equipe de 12 pesquisadores da Boeing vai trabalhar nesse prédio de 300 metros quadrados a partir do segundo semestre. O diretor do Parque Tecnológico comenta que a chegada da empresa americana vai proporcionar grande visibilidade internacional para São José dos Campos. A Boeing é um nome de alcance planetário, é simplesmente a maior empresa aeroespacial do mundo. A Boeing vem imbuída desse espírito de estabelecer parcerias não só com empresas, de modo que é parte da estratégia da Boeing se apoiar em parceiros para o desenvolvimento de suas pesquisas e programas de desenvolvimento tecnológico. Concorrentes no mercado de aviação, Boeing e Embraer vão se unir para desenvolver a tecnologia do setor. As duas empresas serão vizinhas no Parque Tecnológico e projetos em conjunto já estão em andamento. Uma iniciativa interessante em curso em torno de desenvolvimento de biocombustível, alternativas sustentáveis para a produção de biocombustíveis aqui no Brasil. Estamos cooperando com a Boeing com o suporte da FAPESP e estamos desenvolvendo algumas outras possibilidades de projetos conjuntos. Uma delas é em torno de aumento, aprimoramento, vamos dizer assim, da segurança da operação dos aviões. No Parque Tecnológico, novos produtos e serviços saem da cabeça desses pesquisadores toda hora. Esse equipamento foi criado para controlar a velocidade vertical das correntes de ar. Com a chegada da Boeing, esse pequeno empresário espera fazer negócios com a gigante da aviação. Não, eu espero que a gente tenha oportunidades aí de conversar sobre transferência de tecnologia ou até de fornecimento de algumas partes, alguns produtos, alguma tecnologia nossa para eles. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo. Será que o friozinho vai continuar? Vamos saber já já. Agora, 7h01. Tchau. Tchau.